Fala galera do YouTube, beleza? Aqui que você fala de novo o seu amigo de todos os dias e todas as noites, o Felipão E hoje eu vim aqui trazer pra vocês, gente, mais um site top, galera, é isso aí E já ganha na hora as moedas, já cai direto na carteira Matic de vocês, é isso aí, galera Na hora automático, esse aqui tá top demais porque cai na hora, não paga taxa, não paga nada, tá gente? Como é que faz pra vocês ganharem aí essas moedas? Bom, é simples, primeiramente vocês vão clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Primeiro link, tá? Clicou ali, se não tiver na descrição também pode estar nos comentários fixados Vou deixar nos dois já Clicou ali, gente, vocês vão ser direcionados pra essa página O que vocês tem que fazer aqui, gente? Vocês tem que logar aqui, tá? Eu vou deslogar aqui pra mostrar pra vocês como é que funciona Bom, primeiro vocês tem que ter na Metamask de vocês, tá? Ó, vou clicar aqui Vocês tem que ter a rede Matic, tá gente? Ó, Matic Mainnet, ó Vocês tem que adicionar ela aqui pelo RPC Personalizada Se vocês não sabem fazer isso, tá nesse vídeo que tá aqui em cima no card, ó Esse vídeo aqui eu ensinei a fazer isso, então entrem lá, dá uma olhadinha que vocês vão achar Tá? Toda a informação como é que faz pra adicionar a rede Matic, tá? Lá tem tudo bem explicadinho, tá bem fácil Bom, gente, depois que vocês fizerem isso, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão conectar, ó Clica em conectar aqui, Metamask, tá? Conectou a Metamask? O que vocês fazem? Clica aqui em Falset, olha só Clica aqui Ó, não posso Você está numa lista cinza, tá gente? Ou seja, eu não posso porque eu acabei de clamar, tá gente? Clamei e caiu automaticamente na minha conta Tá aqui, ó Aqui é o Polygon Scan, tá gente? Já é diferente, é outra coisa, né? BNB Scan Não é... Não é BSC, né? Não é BSC Scan, não é Ethereum É... Ether Scan É Polygon Scan Por mais que sejam idênticos os sites Essa aqui é da rede Matic, tá gente? Então é isso aí Vocês já vão ganhar aí também, ó 0.002 aqui Porque toda transação de Matic gera Matic pra vocês Além de não cobrar taxa Uhul! E vocês ainda vão ganhar Essas duas DeFi aqui Que são da plataforma Sem moedas da Polydex Bui E sem moedas da Polydex.fi, tá gente? É isso aí 0.02 da Polydex.fi, tá gente? Então é isso aí Show de bola, galera Vamos que vamos Bom Voltando lá Aqui, ó Como é que funciona o site? Tá? Entrou Fez a Faust e já ganhou na hora as moedas Também tem outras formas de ganhar aqui, ó Tem aqui link de referência Se as referências de vocês aqui Pelo que eu tava vendo Olha lá Vocês ganham do Farming e do Staking Se a pessoa fizer Staking Comprar essas moedas e tal Fizer Staking Vocês ganham 1% do Farming ou do Staking Da pessoa que comprar Ou seja, nem vale a pena muito Tá gastando tempo divulgando por aí, tá gente? Mas se vocês quiserem divulgar Tem o link também aqui de referência Vamos lá Voltando aqui E é isso aí, galera Aqui fala um pouco sobre a Rede Matic Como é que funciona e tudo mais Mostra aqui os Farms e tudo mais É uma... É uma casa de câmbio nova aqui, né? É uma descentralizada nova Polydex E é da Rede Matic Que é uma rede que tem crescido bastante E acredito que vai crescer muito mais ainda E vai ter muito airdrop bom aí Na rede da Matic, tá gente? Então, fica aí Essa top dica pra vocês Bom, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram do vídeo Não esquece de deixar o like, galera Deixa aquele likezão aí Se você tá conhecendo agora esse canal Inscreve aí embaixo, cara Vamos lá Inscreve aí Pra dar aquela força pro canal continuar crescendo Quero chegar a 10 mil inscritos aí Então dá essa força pra nós aí Pra que eu possa trazer stories Também aí Pra zoar um pouco com vocês Muito obrigado a todos Um abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Não esquece do like Fui! Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti